Acabei de encontrar aqui o ninho do Zipo Espino Opa, com licença aí, tô só de passagem, com licença O cara tá andando um buauque aqui, ó Passou o hipocarno correndo agora do meu lado Eu tô andando de boa aqui, bem tranquilo Eu tô com preguiça de voar, então eu vou caminhar mesmo Eu acho que é melhor pra exercitar as perninhas Nossa, porque elas tão muito finas, ó As perninhas tão muito finas, galera Eu acho que eu vou ir lá pro outro lago, vamos ver Só ir voando aqui, então Chega, a gente não pode ficar andando só também, né galera Tem que exercitar as asas, aliás Então vambora, vou dar já uns gritos aqui Será que algum outro Quetzal responde a gente? Espero que tenha Quetzals por aqui Tinha alguns, na verdade, que eu tinha visto? Mas vambora, vamos voar Tá na hora de voar, galera Beleza, eu posso voar! Lá tão Zipo, ó, se divertindo Eu vi também que tinha um Hipo Rex por aqui Eu só tenho que ver aonde pra incomodar ele um pouco Vamos incomodar os Rex Vambora Sair dando grito aqui bem de bobeira Vamos descer Ali, ó Vou pra praia Local perfeito pra gente começar a caçar já Não tô com fome, mas A gente pode dar umas bitucadinhas, sabe? Só pra incomodar Ih, qualquer coisa a gente caça, não tem problema Eu acho que aqui, de repente, tem algo Vamos passar derrasante aqui, ó Ó, derrasante E... opa! Tá, não tem nada É, pelo que parece, não tem nada aqui Tá suave Ó, escutei um alossauro por aqui Eu só não sei exatamente aonde ele tá Mas foi por aqui, ó Vamos dar a volta aqui, cadê? Ué, cadê o cara, véi? Tinha escutado? Foi por aqui, ó Ih, perdi de vista É, ó Ele deveria tá por aqui, pelo menos Ó, vamos descer agora É, galera, já era Não consegui localizá-lo Na moral Vamos subir a montanha aqui, então Tentar procurar outros Quetzals da nossa espécie Olha só o que eu encontrei aqui, ó O Hippurex Caraca, já dei a mordida Ih, rapá Tô se atacando ali Nossa, se atacando Cai na água Socorro, tô me afogando Preciso sair daqui Eu fui atacar o Hippurex Acabei caindo dentro da água Vambora, vamos vazar correndo Tá vindo o Hippurex na minha direção Ali atrás Ah, socorro Olha, tá vendo, tá vendo Ah, trolei Trolei Vambora, vamos voar agora Mais pra cima Se afastar desse Ó, ficou bolado ali o Hippurex Olha o jeito que eu tô, cara Tô de boa aqui, ó Tá flutuando de boa Voando que tranquilamente Sossegadão Sinistro, galera Sinistro Tá, vamos sair daqui, galera Tá... Tá tenso Tá tenso A gente quase foi devorado ali Nessas brincadeiras É verdade Infelizmente eu voei Voei e voei Não encontrei nenhum Quetzal Estou solitário aqui Vou dar um grito pra ver se, né Eu tenha, pelo menos, alguma resposta Vamos, alguém Ninguém tá gritando pra gente Tá, vambora Vou sair daqui Levantar voo mesmo Vamos lá Sair voando Explorando novos horizontes Até porque a gente tem que fazer isso Né, galera A gente tem que explorar novos lugares Vamos lá Voando tranquilo Escutou alguma coisa aqui pro lado Foi por aqui, ó Eu acho que foi o Hippurex Provavelmente Batalhando, né Se gladiando Naquele lago dos gêmeos Ali atrás Naquele outro, no caso, né Perto da construção humana Mas a gente vai voando aqui Bem feliz E é isso aí Vambora Olha só Tem um Quetzel voando ali embaixo Vamos lá descer Vamos falar com ele Tem até um Camara também Camara já dando rabada ali Violento Vamos descer aqui Nossa, ele tá atacando Eu acho que ele tá atacando Caraca, ele tá passando errasante aqui, ó Vambora Vamos pegar aquele giga Vou ajudar ele Vamos dar uns grito aqui Aí, vou dar uma bicuda Ó, uma bicuda Ó, uma bicuda Toma Passei e mordi E aí, Quetzel Beleza Vamos dar um girinho aqui, ó Ó Ih, o Ipo Giga Tá indo pra cima do Ipo Vai pegar Pegou Ó, deu mordida já Vai derrubar Vou ficar só observando Ali, já tá colado Derrubou Durou nada E o outro Quetzel também Já tá chegando ali, ó Vou chegar e dar uma bicuda nele, ó Ó, uma bicuda Ó, uma bicuda Toma Mordi Caraca, tentou morder Eu tentou morder Vamos lá Ameaça ele Aí, já dei uma mordida Mais uma Ó, levantar voo um pouco O outro Quetzel só tá em volta, ó O Quetzel pousou ali, ó Tá tentando dialogar com o Ipo Giga E eu tô aqui no rasante Chegar bem mais pertinho Ó, ó, ó 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 É só uma bicuda É só uma bicuda Toma Mordi Mordi Tentou morder, velho Tentou morder Tá, eu acho que eu vou pousar Agora tá vindo aqui o Uta Ó, ó Toma Acertei Será que acertei? Ó o Uthinha ali, ó O Uthinha fugindo do Do Ipo Giga Vou pegar ele aqui, ó Vou pescar ele Toma Peguei Não peguei Ó, o outro Quetzel tentou acertar ele Boa Vamos chegar aqui também Toma Acertei? Não, não pegou Ah, galera, difícil Difícil Hum, difícil Muito difícil Vou tentar mais uma abordagem, ó Ó, mais uma Mais uma Toma Agora acertei Agora peguei Acho que acertou ele agora Ele tá sangrando, galera Ele tá sangrando Vamos lá Arrasante agora Não, 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 não Ah Pra que fazer isso, Ipo Giga? Atrapalhou a minha caçada Fiquei bolado agora Tô boladaço aqui Ó a minha cara de boladaço O cara atrapalhou a minha caçada E o outro Quetzel, cadê? É aquele lá? Ué, eu tinha visto ele indo pra lá? Eu não entendi mais nada agora Tá, vambora Pelo que parece, aquele Quetzel não quer ficar com a gente, ó Tá brincando lá no céu Eu tava tão feliz tentando procurar alguém da minha espécie Mas o cara não quer seguir a gente, né? Tá ali zoando com o Ipo Giga Tá, vamos sair então Agora eu vou ficar lobo solitário Eu tava voando aqui bem tranquilamente Chegando aqui na cratera, né? Aonde a gente está localizado agora É um local bem bonito até pra gente saltar aqui, ó E sair voando Bonito, né? Bonito Eu tinha visto um Ipo Rex brincando com um Ipo Carno Eu acho que eles seguiram o rio Acabaram subindo ali Vou dar uma voltita E vambora Aí, ó Olha só que legal Oh Escutei alguma coisa Vocês ouviram? Foi por aqui, ó Foi por aqui Vou dar mais alguns gritos Acho que foi pra trás, eu tenho certeza Vamos olhar em volta também pra ver se Tem mais alguma coisa aqui Mas eu acho que não Tá, vamos seguir esse grito Que foi bem pra cá Eu não sei do que que é De repente até foi o Ipo Rex ou o Ipo Carno Porque eles Tavam seguindo esse rio Eu escutei o grito por aqui Eles podem ter dobrado, né? Não sei Vou ficar gritando pra ver se eu obtenho resposta Por enquanto nada Eu tô observando também pra ver se eu encontro outros Quetzals voadores Porque o Quetzal que eu encontrei anteriormente, né? O cara, infelizmente, não quis seguir a gente Ficou brincando ali com o Ipo Giga E ficou por isso mesmo Até queria fazer parceria com o Ipo Giga Que que é isso? Quetzal não faz parceria Quetzal é parceria só com outros Quetzals Tá louco, galera Respeitar nossa espécie aí Quem esse vermezinho ingrato pensa que é? Tá, e não tem ninguém aqui Ok Vai dar pra pousar tranquilo Sem ninguém ficar xeretando a gente Vou chegar aqui no rasante e, ó Tentar pegar um peixito Ah, se tivesse A gente só pegava aqui, ó Maneiro, né? Tá, vamos sair da água agora Saí aqui Ih, será que dá pra tomar uma aguinha? Aqui, ó Dá pra tomar uma aguinha Vamos se hidratar um pouquinho pelo menos Vamos, hidrate-se Mas beleza Vamos subir correndo aqui, ó Eu adoro, velho Essas perninhas, sério Nossa velocidade monstra Correndo Parece que ele tá sofrendo até Oh Escutei alguma coisa Vocês ouviram isso? Foi baixinho Mas foi aqui pro lado Ah, é a Ava Ah, eu tô do faceirão Achando que era outra coisa Mas é a Ava Vamos deixar o Ava Coitado do Ava Coitado do Ava, cara Mas vamos deixar ele aí Vambora Vamos correr mais um pouco Mais alguns gritos Aqui no meio da floresta Eu acho que Eu acho que vai ser difícil A gente encontrar alguma coisa Correndo assim, né? Vamos voar, então Vambora Vamos sair daqui Ó, escutei mais uma vez Foi aqui embaixo Peraí Dessa vez não era o Ava Dessa vez não era o Ava Por aqui, ó Tem um bicho escondido aqui Eu não sei o que é Ah, vamos sair Até eu achar ele, né? Vai ficar de noite aqui, provavelmente É, ué Então vambora E bom, galera Vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, dê seu like Comentário E se inscreve no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço a todos vocês Espero que vocês tenham gostado mesmo Caraca, galera Olha isso aqui Me lembra de um filme, velho Muito da hora Vou sair girando aqui Voando Vou passar embaixo aqui da construção humana E pronto Passei tranquilamente, ó Bem tranquilo Vamos voar agora mais pro alto E tentar chegar agora do outro lado Vamos ver Aqui tem... Ah, eu tô ligado qual que é esse local aqui Beleza Tá aqui a grade dos piteira Ao qual vocês não vão me prender Humanos Nunca Até vou me afastar da jaula, né Vai saber Mas, bom, galera A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, dê seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Espero que vocês tenham gostado Realmente Valeu a todos E tchau Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri